Este documentário que vocês irão assistir é um tributo homenagem a todos os meus professores. Zenir Bacelar da Silva, Ruth Guzmão, Ivani Tavares Medina, Márcia Cristina Lisboa, Clélia Nogueira de Carvalho, Clélia Serrano, Dorinha Viana, Alvinho Alvio de Souza Ferreira, Sônia Maria, Maria Pinto da Silva Barreto, Olga Costa, Beatriz Pova de Souza Guimarães, Cláudia Pérez, Ângela Cury, Nino Giovanetti e Renato Vieira. Sem eles nada teria acontecido. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bamboleio que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, A merentória, a luz, a lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Em 18 de julho de 1965, nascia em Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, Pericles Emanuel, filho de pai e mãe desconhecidos A origem é também totalmente desconhecida pela família que o criou Minha vida é um mistério, pois eu não faço a mínima ideia de quem sejam os meus pais biológicos A minha história tem começo na casa do Sr. Reitor Pereira Nunes Aí eu apareci como por encanto Com dias de vida As famílias responsáveis não sabem nada da minha origem Fui criado pela esposa do Heitor, a Sra. Mariluce Moter Pereira Nunes O jovem casal campista vivia em uma residência no Parque da Mandaré E foi dito que a empregada da residência foi colocar o lixo do lado de fora Quando ela abriu o portão e encontrou uma criança recém-nascida dentro de uma cesta Essa criança era eu Mariluce imediatamente se apaixonou por mim Quis me adotar, mas o marido Heitor disse que de maneira nenhuma Mariluce se separa do Heitor, me leva para a casa da mãe dela, de criação, que também é minha mãe de criação A professora Zenir Bacelar da Silva Convivi com a professora Zenir Bacelar da Silva por 27 anos A minha mãe foi tudo para mim Eu devo tudo a Zenir Bacelar da Silva Se não fosse por ela, nada teria acontecido na minha vida Meu nome é João Braz, eu sou amigo do Pérez que teve uma infância E nós éramos vizinhos aqui na rua Lacerda Sobrinho, no Campo 50 Cases E desde cedo eu tive a oportunidade e o privilégio de ser uma testemunha auditiva do talento vocal do Pérez E já demonstrava uma potência vocal incrível, um grande talento Eu descobri que tinha talento, que tinha possibilidades por causa de um porteiro Nesta mesma época, como nadador do Automóvel Clube Fluminense Ficava na portaria do clube conversando com um senhor de 70 anos O porteiro Viana, cantor de ópera, amante de Vicente Celestino e Orlando Silva Foi dessa forma que Pérez aprendeu aos 13 anos Várias peças do cancioneiro popular brasileiro da década de 30 E descobriu ter talento para o canto Sim, eu fiz vários testes de DNA O primeiro teste de DNA que eu fiz foi o 23andMe Depois eu fiz o My Heritage Depois eu fiz o My Ancestry Eu estou também no My Family Research Eu fiz o Geni, eu fiz o Genera E tenho descoberto uma surpresa muito agradável Gente, eu tenho mais de 180 primos em campos dos Goetacás É isso aí, gente Péricles Emanuel Aqui está a minha certidão de nascimento Que mandaram fazer em 4 de dezembro de 1971 Tendo como declarante doutor Plínio Bacelar da Silva Ou seja, ele era responsável por mim E testemunhas, Aquiles Cabral Vieira Que foi o administrador da fazenda que ele tinha lá em Morro do Coco E o senhor era o termo dos santos Eu fui perguntar ao Plínio, né? O meu tio Aos 13 anos também E aí ele, a reação dele foi a seguinte Pra que você quer saber disso? Está te faltando alguma coisa? Nós te damos de um tudo aqui Aí eu com 13 anos, eu não tive condições, né? Nem autoridade pra enfrentar aquele homem Aí eu botei minha viola no saco e nunca mais perguntei nada A neta de doutor Silvio Bacelar da Silva Maria Helena Bacelar Peixoto É minha prima, é prima distante Que ela é sobrinha, neta de mamãe E ela é minha prima Ela fez o teste de Inácio e Nutrimi E ela é minha prima De quinto grau, é de prima distante A irmã de Mari Luce, Moté Pereira Nunes Ela é minha prima Maria Usa Tavares, também prima distante Entendeu? Eu sou primo da cantora Sônia Santos Que está radicada aqui nos Estados Unidos Como eu, em Califórnia Ela veio nos visitar Ela fez o teste Ela é minha prima de quinto grau, também Prima distante Sou primo da cantora Marina Larrilla Por parte de mãe Deu no My Ancestry Descobri um primo norte-americano Brian Peterson Que é uma pessoa adorável Mora aqui em Califórnia Descobri Ana Thompson Que é uma prima maravilhosa De segundo grau Que é bailarina também Uma pessoa adorável Meu primo, doutor Geraldo Guimarães Olá, eu sou Geraldo Guimarães E conforme as investigações do DNA Eu tenho cromossomas em comum Com o Péricles em Manuel O que nos torna parentes Eu estou bastante empenhado Em cooperar na busca dele Para encontrar os pais biológicos O desafio é grande Mas eu estou certo de que o primo obterá isso Meu primo Vicente Creton Meu nome é Vicente Sou profissão de antropólogo Professor E o Péricles Ele tem uma A gente tem uma ligação Por um desses sites De Genética A gente viu que a gente compartilha Uma quantidade de DNA Então ele é nosso primo Pela parte da minha avó Paterna Mãe do meu pai Ele com a minha avó paterna Eles tem um trecho grande De compartilhamento Lá Uma ferramenta de um desses sites Que chama Triangulação Nós descobrimos isso É a ancestralidade de campos E aí eu estou ajudando ele A descobrir mais sobre isso E ao mesmo tempo Sobre também a minha própria Família A nossa Nosso antepassado em comum Para aqueles que dizem Que eu não sou filho de Zeny Bacelar da Silva Aqui está a comprovação A declaração de beneficiário De peculio pós-morte Que ela deixou para mim Você está entendendo? Que aqui consta A assinatura dela Zeny Bacelar da Silva Para aqueles Porque eu estou se incomodando Muito em campos Porque eu estou averiguando Que eu estou investigando Mas podem pipocar O quanto eles quiserem Porque eu não vou parar Enquanto eu não descobrir A minha verdadeira Identidade biológica Thank you Eu fui descoberto Nas ruas de campos Aos 12 anos Pelo coreógrafo e bailarino Amaury dos Reis Jovignano E ele veio atrás de mim Insistindo Sabe, insistindo O nome desse homem Era Amaury Jovignano Amaury foi um coreógrafo Muito importante E famoso em nossa cidade E ele insistiu Para que eu fosse com ele Para o Sesc Para participar de um Mega evento Dirigido pelo professor Orávio de Campos Soares Lá eu conheci a professora Dorinha Viana E a professora Vilma Rangel Braga Me apaixonei por aquilo tudo E em menos de um dia Eu já estava fazendo Aulas de ginástica olímpica E sapateado com Amaury Resolvi ser artista Em terra e idade Dentro do Sesc Lembro muito disso Que ele sempre teve Muita flexibilidade E muita facilidade Então Na verdade Ele não se esforçava muito Imagina Eu ficava pensando Meu Deus Esse menino se esforça Porque ele não precisava Fazer esforço Entende? O talento dele O dom Físico Era muito grande Então Uma vez Eu estava dando aula de jazz E ele Falava Dorinha Eu trouxe uma coisa aqui Para você ouvir Que eu acho maravilhosa E era uma fita cassete Olha gente Fita cassete Da Elza Soares E eu coloquei para ouvir Sempre à mesa Eu assim Olha Eu falei Nossa E ele falou Olha a voz dessa mulher E Ela me inspira Eu falei Cara Estuda Para cantar como ela Não fala com o pobre Eu não sei do meu fantasie Eu não sei do meu fantasie Tanto nos palcos da Clélia Como também do Damarce Cristina Ele, além de ter uma costura, ele ainda tinha uma flexibilidade de empenjar qualquer bailarina. Se desse continuidade, infelizmente no Brasil a cultura não é valorizada, mas se fosse, ele seria um dos melhores bailarinos do Brasil. Ele se tornou, naquela época, bem famoso e por esse motivo, por ter assistido a Péricles como bailarino em grandes produções de balé, eu convidei para fazer coreografias para as minhas peças de teatro. Mas quando eu cheguei na sala, vi ele vestido, eu falei, nossa, pensei, não falei, nossa, que físico, que musculatura, Invejável, que flexibilidade. Estudei na extinta escola de balé clássico, intitulada Escola de Danças Clássicas Cléria Serrano, hoje Centro de Artes Madeleine Rose. Eu, nessa época, estudando na Clélia, tinha um professor do Rio de Janeiro que vinha a campus dar aulas de jazz e cursos, que eu tinha loucura com ele, Nino Giovanetti. Ele levou a coreografia e nós fomos para o concurso. Olha, quando ele terminou o concurso, vocês não acreditam, foi uma ovação. Sim, foi uma ovação. E ele tirou o primeiro lugar. E ele tirou o primeiro lugar. Sim, eu já, um bailarino conhecido na cidade de campus, com alguns prêmios fora de campus, fui convidado pela minha querida Beatriz Pova a trabalhar na academia que ela tinha, chamada Esparta. No espetáculo da Esparta, você sempre brilhou com sua técnica, sua performance acrobática e esse seu sorriso tão carismático. Música Eu dançei em vários espetáfios de dança e quando Beatriz tinha que se ausentar, quem ficava no lugar dela administrando aulas de ginástica era eu. Foi uma época maravilhosa na minha vida. Você é um cara que valoriza a nossa cultura, você sempre está homenageando grandes mulheres da cultura dos professores, principalmente. Eu acho isso muito bacana e você consegue ter esse clipe em todo, né? Você guarda tudo, você arquiva tudo, né? Isso é um trabalho que você faz sem o acessoramento? Você sempre fez sozinho isso, sempre arquivou tudo? É, isso aí de arquivar eu até comento o meu documentário. É, eu devo tudo, a Sônia Maria, tia Sônia, cantora, ela foi lá em casa uma vez com o jornal do monitor campista da coluna de Márcia Ângela Areia, saiu uma nota sobre mim e ela falou assim, a partir de hoje você é um artista, tudo que sair seu você recorta e guarda, vídeo, reportagem, tudo isso que eu tenho. O samba nasceu na Bahia, trazendo alegria de encantos mil, o samba que é de gente bamba, que canta, que dança o nosso Brasil, samba, a cabrocha de cá, o caboclo de lá, oi, vamos sambar. Samba, Samba, a morena faceira no gingar das palmeiras, samba, iaiá, samba, que o senhor do bom fim olhe sempre pra mim e me possa ajudar. Samba, samba esta terra abençoada Frente ao mar, sobre o céu, samba o nosso Brasil Samba, a cabrocha de cá O caboclo de lá, oi, vamos sambar Samba, a morena faceira Nos gingar das palmeiras Samba, ia, ia Samba, que o senhor do bom fim Olhe sempre pra mim e me possa ajudar Zamba, zamba esta terra abençoada Frente ao mar, sobre o céu Samba o nosso Brasil Zamba, meu Brasil A razão de eu ter saído de Campos Se deu por causa de duas pessoas importantes em minha vida Alvinho, Alves de Souza Ferreira E o baixista Múcio Davi Todos os dois desde a minha eternidade sempre me disseram Péricles, você é muito talentoso Campos é muito pequena para você Saia de Campos Será bom para o seu futuro Mais água Você nunca pode ter suficiente Isso parece bom Com a camisa e o cartão Porque o bebeiro não funcionava O bebeiro Foi muito brilho Cabinho do vale, vara de goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Manda água sai um pouquinho Desse seu leito ninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Até chegar à plateia No outro ano No outro ano Que aí o destino faz suas trapaças Essa música era a cara do Péricles Ela chama-se Ceno de Teatro Ele fez a música ganhar a vida E colocou a música em primeiro lugar E ainda ganhou o melhor intérprete O Péricles sempre teve um grande talento para a dança Mas um belo dia Eu chamei o Péricles para participar de um festival Interpretando uma música que eu havia composto A música não ganhou Mas ele foi reconhecidamente melhor intérprete Eu tive a oportunidade de cantar profissionalmente Através do músico Luiz Carlos da Silva Ramos Luizão A jornalista e professora Sheila Regina Rodrigues Me levou na casa de Luiz Ele gostou da minha voz E um dia me convidou para cantar Com ele me acompanhando O Luiz me deu Muitíssimas oportunidades Ele tinha um ônibus E nós viajamos Por todo o norte fluminense Fazendo shows Eu, Luiz E o saudoso Carlos Gardel Péricles é o exemplo vivo Daquele homem que reverencia as suas raízes Porque sem uma boa raiz Você não tem bons frutos Muito antes de eu cair nas mãos do Luiz Carlos A minha primeira experiência com banda Foi com a banda de Nelsinho Meméia E o capitão Luiz Ribeiro Aviadores do Brasil Nelsinho Meméia A bruxa Yeah Meméia Alguma coisa vai acontecer No 401 Alguma coisa vai acontecer No 401 Alguma coisa pode acontecer Yes No 401 Alguma coisa há de acontecer No 401 Eu subo pela escada O elevador pifou Chamo teu nome Eu chamo teu nome Eu voo pela escada Eu voo pela escada A energia acabou Clamo teu nome Eu clamo teu nome Alguma coisa vai acontecer no 401 Alguma coisa pode acontecer no 401 Alguma coisa há de acontecer no 401 Alguma coisa há de acontecer no 401 Deitado nas nuvens de um sofá Com um copo d'água gelada na mão Na outra uma cartela de Lexington Pensando na morte da bezerra e nas porradas que a vida dá Não faça isso, baby Mulher, eu sou teu Amor Luiz Ribeiro Amor Luiz Ribeiro Ela é a minha felina Nas minhas noites de cão Ela é a minha felina Nas minhas noites de cão Ela é a minha felina Nas minhas noites de cão Ela é a minha felina, nas minhas noites de cá Amanheceu, no 401 Amorteceu, no 401 Aconteceu, e eu quero mais um Um terrível momento Sua mãe Zenir falece E ele fica sem absolutamente nada Sem eira nem beira Sem família, sem amigos E o que faz? Sai de campos aos 27 anos Apenas com duas malas Algum dinheiro para sobreviver por algum tempo E muita fé Em 1993, me mudei para o Rio de Janeiro Para tentar a vida Com muita luta e dificuldade de sobrevivência Consegui uma posição na estudantina musical Consegui ser cantor substituto das orquestras Valdir Calmon, Continental, Anos Dourados e etc Depois, através do coreógrafo Renato Vieira Que me apresentou ao Dr. Marcos Spilman Cantei na Rio Jazz Orchestra Olá, eu sou o Gilson Peranzetta Pianista, compositor, arranjador Eu estou aqui para falar dessa figura maravilhosa Que é o Pérez Emanuel Um grande cantor Um grande intérprete Cada amanhecer Que você conseguiu chegar Nesse lugar Merecido De reconhecimento De um grande intérprete Além de um exime Bailarino Fiz questão de mostrar esse vídeo, Pérez Para que as pessoas tenham noção Principalmente aqui do Brasil Da importância de um artista brasileiro Que está fora do país Desde lá, 1999 Me Who needs me Who needs me Aí pude conhecer As extraordinárias e queridas amigas Marta Scott Na época, Marta Sargentelli A estrela do show E a nossa querida estrela maior Da bossa nova no Brasil Cris Delano O que é uma honra Que honra Estar aqui E falar sobre Este maravilhoso Entretenimento Pérez 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 Meu amido Amigo Que nós Deixamos Em escala Miami Fabulous Miami Música Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, o fato consumado O seu nome é Pericles E na primeira vez que eu o vi dançando Eu estava tão ameaçada pelo seu talento E depois ele começou a cantar Então eu disse Como é isso possível? Em 1995, retorno ao Brasil Fico radicada em Niterói Aí conheço uma dupla fantástica De voz e violão A cantora Graça Moraes E o excepcional guitarrista Wilson Viana Eu coloquei você pra Rádio Nacional Pra aquele programa que a gente fazia Do saudoso José Messias Eu já acreditava no seu sucesso Tanto que pouco tempo depois Você já era um cantor internacional Fizemos muitíssimos trabalhos Em vários lugares em Niterói Houve um evento importante Para o doutor João Luiz Do Boc Pinot Ele foi presidente Da Ordem dos Advogados do Brasil No Rio de Janeiro Em 1998 Depois de passar por inúmeras dificuldades Eu passo por uma audição Para trabalhar no Japão Uma cidade chamada Hokkaido Fica nos Alpes Montanhosos Um hotel de 5 estrelas Chamado Jozenkei View Hotel Nesse show eu fui o apresentador Bailarino e cantor Ganhei muitíssimo dinheiro no Japão O que me permitiu voltar aos Estados Unidos Em 1999 Volto aos Estados Unidos Em 1999 Minha querida amiga e bailarina Leila Muniz Que trabalhou comigo No Scala Miami em 1994 Me apresentou ao extraordinário Showman Paulo Gualando Paulo Gualando me deu Muitíssimas oportunidades Eu devo muito a Paulo Gualando E a Leila Essa época foi maravilhosa Mas também passei por Muitíssimas dificuldades Um mês A agenda de shows era lotada Pois nos meses seguintes Não tinha nada Em Miami Para sobreviver Trabalhei em construção Ajudante de cozinha Faxineiro Pedreiro e etc Ainda em Miami Faço uma audição no hotel Phantom Blue Para o consagrado coreógrafo da Argentina O senhor Eber Lobato Eber me convida para trabalhar com ele Em Las Vegas Me convida para morar em sua residência Nesta mesma época Eber me leva para trabalhar Na Disneylândia Em Califórnia Aí Em um restaurante latino Chamado Yaribe Yaribe Restaurant Trabalhei como Stage Manager Cantor e bailarino Tinha uma banda latina E a abertura Todas as noites Era A Garota de Ipanema E o Desafinado Quem cantava Todas as noites Era eu E voltamos para Las Vegas Onde fracassei em todas as audições Como cantor e bailarino Comecei a estudar as posições de ginástica E contorcionismo Consegui uma posição no hotel Rio Resort Casino Como float performer E técnico Cantor e bailarino Em special act O Mascar e Alexandre Sky Foi uma produção de 24 milhões de dólares Eles construíram trilhos de trem Pregados no teto do casino As pessoas pagavam 20 dólares Para participar do show E dar um passeio Por todo o casino No teto do casino E interagir com Os artistas do show E Pérez Clás É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa E um Muito profissional Muito gostoso Eu mei Isso foi um tempo Quando Nós dois Estivamos em Las Vegas Mas De quem eu lembro De quem eu lembro Eu lembro O que eu lembro O que eu lembro É tudo isso que você gostaria And the living is easy Fish are jumping And the cotton is high Your dad is rich And your mom is good looking So hush, you know baby Don't you lie One of these mornings You're going to go Aí no Hotel Venetian Conheci o guitarrista Anthony Orkin Nos tornamos amigos E Anthony começou a me levar Ao asilo dos velhinhos norte-americanos Para concertos privados Com Anthony me apresentei também Lounges, casamentos, festas privadas e convenções Foram 15 anos trabalhando em Las Vegas Para várias companhias norte-americanas Em 2014 eu e meu partner Nos mudamos para o sul dos Estados Unidos Uma cidade do estado do Alabama Chamada Birmingham Aí depois de muito custo Consigo ser aceito na comunidade artística Daquela cidade Trabalhei com os melhores músicos locais de Birmingham Como Chuck King, Arturo Lacruz, Deve Maral E tantos outros Sim, a música brasileira é muito mágica É por isso que os americanos Eles amam tanto essa música Porque eu acredito que a língua É responsável por trazer O que é o enchano E ele sempre adora Um pouco mais de classe Para um show que ele está envolvendo Ele é uma força muito alta Ele é um força de energia Pericles Emanuel Um ser humano 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 E aqui temos o Mr. David P.H.Y Trombola Um ser humano The wind is filled with songs So many songs Which one is mine? One must be right for me Which songs are all those songs? And there's a song for every storm Uma coisa leva a outra É muito tarde para correr para o cobre Ela é muito mais perto para a cobre Não! Obrigado, obrigado Atualmente me encontro vivendo em Califórnia de novo Trabalho em estúdio de gravações com o produtor Daryl em Vegas Eu estava fazendo muito hip-hop, algum jazz no país Mas quando ele veio através das portas e cantando jazz brasileiro E a forma que ele faz, o improviso que ele faz Ele é definitivamente um ótimo talento E um de uma forma Eu vou dar a minha mata Como eu gosto de você E que eu quero dar a sua mata Eu não quero que a minha mata soa senão Fica sempre sem nenhuma Fica a minha mata soa Olá pessoal, Edu Corso aqui É um grande prazer trabalhar com Pericles Emanuel Eu sou o produtor, eu sou o drummer Ele é um cantor maravilhoso Ele é um cara muito talentoso E nós estamos a gravar o primeiro EP Vai ser 8 músicas Então, se inscreve no canal Oi, Madalena O meu peito Oi, Madalena O que é meu não se diz Oi, Pericles É Steve, aqui no Studio Life Studios Eu quero dizer obrigado por me ter feito parte do seu documentário E por me apresentar a um novo estilo de cantar brasileiro Eu aprecio o seu talento E eu não posso esperar para ver o documentário Obrigado Cláudia Pérez Minha professora de jazz e sapateado Eu venho aqui humildemente Eu, Pericles Emanuel do Prozelha de Aysengar Venho aqui humildemente te agradecer Por você ter sido solícita com a minha causa Por você ter mandado aquela mensagem de áudio Quando eu estava no Alabama Que você me viu gordo, relaxado, horrível E você me chamou a atenção Disse que, Pericles, você tem que fazer uma ginástica Volta para o balé Faça alguma coisa Eu não vou deixar você ficar assim Aquilo me motivou Aquilo me deu uma força E eu, que estava totalmente relaxado Saí da casa e comecei a andar Comecei a me mover Lá no Alabama, eu perdi 14 pounds Que é 5 quilos e alguma coisa Mas não era bastante Porque eu estava muito gordo Eu cheguei aos 90 e tantos quilos Nosso contrato no Alabama, no sul dos Estados Unidos Acaba, voltamos para a Califórnia E aqui eu perdi mais de 38 quilos Graças a você Graças ao seu incentivo Graças a sua bondade espontânea Eu fiz especialmente este vídeo Em sua homenagem Em sua honra Em sua dignidade Em agradecimento Eu espero que você goste Te amo, Cláudia Pérez Cláudia Pérez Cláudia Pérez Filled with songs So many songs Which one is mine? One must be right for me Which song? All the songs When there's a song for every star E há, oh, tantos estados, tantos estados Além dos maiores dias, das noites semelhantes Que eu tenho procurado, tantos olhos, tantos sonhos So many smiles, which one to choose, which way to go How can I tell, how will I know, oh, so many stars So many stars So many stars Along the countless days The endless nights That I have searched So many eyes So many hearts So many smiles Which one to choose, which way to go How can I tell, how will I know, oh, so many stars 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 De olhar indiscreto O Brasil verde que dá Para o mundo se admirar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Este coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Yes, Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Houve essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Este Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Yes, Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil 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 Obrigado.